E fala galera, beleza? Aqui tá falando o Caio. E bom galera, eu tô trazendo mais um vídeo agradecendo a 190 inscritos. Bom galera, muito obrigado. Vocês são muito... não. Galera, é sério, vocês são muito da hora. Então galera, vou dar um corte aqui rapidão, é sério. Claro, vou cortar, né? Galera, vocês são muito da hora, mano. Falou!